Cláudia, tem a programação dos festejos em honra a São José. Olha, todas as noites às 18h30, nós temos a novena de São José. Agora, dia 19 de março, uma programação muito especial. Começa às 8h30 da manhã, 8h30 da manhã, com a missa dos doentes. Depois dessa missa, nós damos um caldo de carne para os doentes, já se alimentarem aqui. É um modo que nós temos de valorizar e de incluir aqueles que são praticamente excluídos. Aqueles que não são mais valorizados porque não produzem mais. Então, é a maneira da gente mostrar às pessoas que uma pessoa vale não por aquilo que ela tem, nem por aquilo que ela produz, mas por aquilo que ela é, que a pessoa tem um fim em si mesma. Ela não é um meio para se obter vantagens. Então, nós valorizamos os idosos e os doentes com essa missa que inicia a feste de São José, 8h30 da manhã. Depois, temos a missa dos Josés, que foi uma grande inspiração que nós tivemos para poder atrair muitas pessoas que, nesse dia, vêm homenagear o seu santo padroeiro, comemorando o seu nomástico. Dia missa dos Josés e derivados de Josés. Ao meio-dia, nós rezamos com os jovens, as crianças e os adolescentes. Essa missa distribuiu muito pirulito, esbobons, valinha para a criançada. É um momento da gente rezar também para os jovens, para que eles fiquem livres dessa peste da droga. Às 4h da tarde, 16h, nós, então, celebramos a missa da família. Outro momento alto, no qual nós rezamos pela unidade da família, que, ultimamente, é tão atacada e tantas forças que querem desconstruir a nossa família. Então, venha para rezar pela família. Depois, 5h da tarde, é a procissão de São José. E, ao terminar, nós temos a missa solene, presidida pelo Sr. Assibismo, encerrando os festejos de São José. Aqui.